Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Almada, sou coordenador regional da modalidade do ar no Rio Grande do Sul e eu quero te fazer um convite. Você já ouviu falar do Grande Jogo Aéreo? O Grande Jogo Aéreo é uma atividade nacional aberta para todos os grupos escoteiros, seja da modalidade do ar, do mar e básica. Composto por três desafios por ramo, o Grande Jogo Aéreo vai proporcionar a você, através de jogos e brincadeiras, a grande oportunidade de fazer com que você vivencie um pouco os desafios presentes na engenharia aeronáutica, como a montagem de pequenos aeromodelos e planadores. Inicialmente, essas tarefas foram projetadas para você realizá-las no seu grupo escoteiro. Porém, devido ao nosso isolamento social, você poderá realizar essas atividades aí mesmo em sua casa e postar nas redes sociais, através da hashtag GJAescoteiro2020. Estes desafios se encontram no Caderno Nacional de Atividades de 2020, junto com outras grandes atividades que iremos realizar durante este ano. Entretanto, em nosso Facebook, você poderá fazer o download direto das fichas de atividades específicas do Grande Jogo Aéreo. Se você é um escotista e gostaria de saber como adaptar essas atividades para a nossa realidade momentânea, entre em contato conosco através do e-mail modalidadear.scoteirosrs.org.br Vale lembrar que o cadastro dessas atividades está aberto no Paxto até o dia 19 de julho. Espero muito que você se divirta nessa atividade. Sempre alerta!